Gente, fui a única corajosa que consegui sair de casa, porque está a menos 10 com a sensação de menos 20 graus. Então o Luguinho e a minha mãe não conseguiram sair de casa. Só pra vocês terem uma ideia, deixa eu tirar a máscara, que eu tô na rua. Só pra vocês terem uma ideia, a casa não tá aquecendo o suficiente. Tipo assim, tá aquecendo, mas não o suficiente, sabe? Pra gente conseguir se manter quentinho dentro de casa. Porque nem aqui em Vancouver eles não estão tendo estrutura pra esse frio. Entra num freezer, tentem ficar lá, vocês não vão conseguir. Eu tô indo porque hoje é dia de Boxing Day e aí tudo fica muito em promoção, sabe? Olha aqui, gente. Ó, eu pus a luva, porque não dá pra filmar sem luva. Eu vou colocar minha máscara pra esquentar um pouquinho meu rosto. Deixei rápido, gente, porque eu acho que ficar 10 minutos nesse frio é muito sério isso, vocês não estão entendendo. Mas também tá tudo branco, ó, a rua. Tá tudo branco. Agora a gente já tá morando nesse apartamento aqui. Até a gente voltar pro Brasil, que é perto da casa do meu sobrinho. E agora a gente não fica incomodando mais eles. Tô indo lá. Se eu achar alguma coisa legal de brinquedo surpresa, de LOL, do que quer que seja, eu mostro pra vocês. Vai lá dançar ali no negócio, tocar musiquinha. Toca lá. Dó, ré, mi, fá. Ah, mudou. O que que é agora? Winter liga. Vai, tem que jogar a bola, acertar a bola. Vai, 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 vai. Joga a bola. Gol. Encostou no teu pé, ela vai, ó. Ó. Se não precisar chutar, te encostar, ó. Ai, que legal. Olha lá. Nossa. Uau. Ah, deixa eu mostrar também, ó. Tem consultório de dentista. E o mais legal, mercadinho. Olha que fofo. Foodmarket. Olha, tem cacho, tem. Que bonitinho as frutas. Muito legal, né, gente? É uma mini cidade. Eu adorei. Quem gostou, escreve aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Olha lá o Nicolas. Oi, Nicolas. Vem ver que legal de destruir ali, ó. Olha lá, corre. Olha lá, destrói um. Olha lá. Agora vamos arrumar. Eu não. Vai sim. Pronto. O motorista tá ligando o ônibus. Eu precisei vir aqui pra contar o seguinte. Eu tô perdida dentro de um ônibus escuro. Porque o Google Maps me passou um trajeto completamente errado. Ligou o ônibus. Simplesmente eu cheguei num lugar e fui falar com o motorista, mas o motorista não me entendia, porque ele é indiano. E os indianos não entendem o inglês dos brasileiros por causa do acento. Sinto mais divertido a minha saga de me perder em Vancouver do que eu achar vilões pro canal. Desse do ônibus. Vocês tão vendo esse guarda-chuva aqui, ó? Ele é o terceiro guarda-chuva que eu compro. É porque eu sempre esqueço o guarda-chuva ou na casa do meu irmão ou na casa do meu sobrinho. Fazem vinte e nove dias que eu estou no Canadá. Vinte e oito. E fazem vinte e sete dias que chove. Bom, eu desci num lugar legal. Aqui vai ser onde eu vou estudar inglês. Ah, olha que legal a ilha, ó. Que é tipo uma ilha. Sorry. Olha lá. Venda. Quem será que joga pedra mais longe? Quer ver? Posso tentar? Claro, posso. Segura aqui pra mim. Minha mãe vai tacar ali uma pedra. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Gente. Será que não pode jogar pedra na água? Ai, né? Vai parar, né? O que será que é, meu filho? Eu vou sair daqui. O Nicolas não vai parar nunca mais, será? A Lara saiu. Vou ter que ficar aqui pra sempre. O que é isso, Nicolas? Será que a Penny vai aparecer aí, filho? Grita. Penny. Finish. Cadê o Luguinho? Meu Deus, o Luguinho sumiu. Vamos procurar o Luguinho. A Penny roubou o Luguinho. A Penny. A Penny pegou o Luguinho. Corre. A Penny. Ai, meu Deus. A Penny levou o meu filho. Penny, devolve o Luguinho. Cadê meu filho, Nicolas? Socorro. Cadê o Luguinho? Lules. Cadê você, meu filho? Cadê o Luguinho, Nicolas? Olha, eu tô indo atrás. Será que ele viu onde eles foram? Será que foi a Penny? Será que foi a bruxa? Quem será que levou o Luguinho, Nicolas? Cadê o Luguinho, Nicolas? Ni? Cadê o Luguinho, Nini? Cadê? Ah, não. Filho! Cadê você? Eu achando que você tava atrás do teu primo. Você quer jogar pedra. Não, eu preocupada em achar o Luguinho. E olha o Nicolas. Querendo só fazer bolinhas de sabão. Olha essa rua, gente. Que medo. Ó, a bola. A bola. Deixa eu fazer mais bolinha pra ele, ó. Vamos achar o Luguinho com a Titia, Nicolas. Airplane. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ó, esse taco aí, eu comprei pra... Caso a Penny tente sequestrar ele, eu vou jogar nela, entendeu? Luguinho, Luguinho, meu filho, onde você tava? Onde você tava, meu filho? O que que aconteceu? Eu não sei. Onde você tava? Quem te pegou, meu filho? Onde você tava? Eu tava tão preocupada. Por que que você fez isso comigo, meu filho? Por que que eu fiz isso? Acho que eu não me peguei. Hoje me deu uma poção dos esquecimentos. Poção dos esquecimentos, filho? O que que é isso? O que que é isso? Como que foi? A gente tava lá. Me conta o que que aconteceu. Meu filho, você não chorou? Você não gritou? Onde ele tá indo, Jesus? Onde esse menino tá indo, meu Deus? Desce, tá? Tu vai aonde, seu... Já não basta que tentaram sequestrar teu primo, o Ruivinho. Olha, gente, a cor do cabelo desse menino. Pera aí. Olha isso. Tá, o Luguinho vai pôr. Luguinho, põe, põe. Oh, não. Queria mostrar. Deixa o cabelinho dele pra fora, da frente, assim. Isso. Arruma atrás. Nicolás, a Penny quer roubar você por causa da cor do teu cabelo? Que é igual o cabelo dela. Meu Deus, seu primo não sabe. Olha lá. Tó, segura. Ele quer que você segure. Ele vai arrumar, ó. Olha lá. Olha lá. Vem, Nicolás. Vem. O Bobos. O Bobos. O Bobos. Você tá bem agora? Um pouco. Então, vambora. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. A cara dele. Eu tô rindo demais. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos, vamos embora. Vem. Pega ele. Vamos embora. Vamos que tá escurecendo. Quem que aparece quando escurece? Menina sem nome. Menina sem nome. A menina sem nome nunca apareceu no canal, meu filho. Mas olha que coisa mais linda. Ah não, filho, eu tenho que pôr isso no canal. Porque é tão bonito. Você deixaria de morar no Brasil pra morar aqui, ó? Não. Um condomínio assim com todos os seus amigos aqui? Do Brasil? É. Se todos os seus amigos viessem morar aqui... Ah, não. Sim, sim, sim. Aí você moraria nessa rua? Moraria, moraria. Vamos, amigo. Luguinho? O quê? Você tá vendo a bruxa saindo da casa? Sim. O que que o Yeti tá fora da casa? Será que ele quer entrar? Ele quer entrar e a bruxa não tá deixando. Será que ela não deixa ele entrar na casa? Sim. Não, ela era o Grinch. Esqueceu? É, mas tipo... O Grinch era ela e ela era o Grinch. É, mas ele apareceu antes de ela virar o Grinch dele. Dei empurrar... Tadinha, ele não tem onde... Ele parece que ele tá ali. Ele não tem onde dormir, meu filho. Ainda bem que ele tem esse pelo dele. Ele é gigantesco, né? E muita gordura, ó. Ai, que dó dele. O que que a gente faz? Gente, eu tô correndo aqui num parque. E eu achei aquilo ali, ó. Aquela criança com uma... Ai, que susto. Tão vendo? Aparece uma caveira. Aí eu vou tentar filmá-la. Só que o pai e a mãe não podem ver. Me segura, então. Ah, filho, sério que você tá com medo? Mamãe, eu tô... Vai. É aqui, ó. É? Filho, sério? Mamãe, olha o tamanho disso. Vai segurando nesse negócio aí, meu filho. Se eu segurar, eu vou cair. É, filho, é confuso isso aqui. Não. Não, mas tenta. Tem que tentar. Vai, te segura. Para, sério. Para de gravar. Não vou nada. Para de gravar. Se você cair, vai ser engraçado. Para de gravar. Mamãe, eu vou me tacar daqui e vou quebrar a minha cabeça. Eu já estou tentando. Se não me levar no hospital, eu já estou nunca mais jovem aqui. Você imagina. Você sabe quanto que hospital aqui é caro, meu filho? É um peito. Olha, gente, que lugar bonito. Mamãe, eu nem estou de brincadeira. Tá bom, vou te ajudar. Para de gravar. Fala oi, Vavá do Lugui. Tá morrendo de frio, bichinha. Olha, gente, que parque mais legal. Espera que eu vou te ajudar. Não, de cara não, de cara não. De cara não, de cara não. Para. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Para, para. Olha lá, a vovó com medo. Olha lá. Pabou, papou, papou, papou. Olha que bonito. Pabou, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri